Uma coisa... Vamos sair empurrando a moto pra não acordar o prédio inteiro. Esse portão é um parto pra abrir. Fala raçaí, estamos começando mais um motovlog, diretamente de Itapema hoje. Longe de casa hoje, esclarecimentos. O vídeo que era pra eu fazer na viagem deu um errinho e eu não consegui gravar a viagem inteira. Então eu consegui gravar o início, teve dois trechinhos que eu consegui gravar até depois pra... Porque só tava acabando a bateria, cara, deu ruim e não sei o que deu. Era pra ter aguentado, mas não aguentou. Fazer o quê? Mas enfim, cheguei em São Issalvo, Itapema. Todo molhado, peguei chuva. Na Serra da Dona Francisca inteira, puta que me pariu. Cheguei... Não posso dizer que cheguei completamente molhado, porque... Pés e mãos molhados e o corpo eu tava com a roupa de chuva. Graças a Deus eu não tirei essa roupa de chuva em nenhum momento. Tá aí garotão, não precisa andar pela calçada. Pode ir pela rua, ninguém vai te atropelar, nem o motoqueiro maluco no Machado 750. Não vai, não vai. Tô bem do lado de um prédio, tô do lado de um parque de diversões, cara. Tá foda, hein? A galera grita que nem uns malucos. Hoje é vídeo sem muito assunto, poucas ideias. Já dei uma voltinha antes de reconhecimento aqui na área de Itapema. Descobri que o pessoal... Aqui você vê que é turistada, não é local. A galera não gosta muito de usar seta. Tomei duas fechadas antes, porque você não anda. Tem que usar corredor. Eu não queria, mas tenho que usar. Os motoque entregador louco! Passando todo mundo. Eu tenho que passar também. Vai lá, passa. Eu achei que era aqui o sinal, não é? Vamos continuar, porra. Corredor aberto, meu irmão. Como é que eu não vou passar? Olha a polícia. Não tinha visto polícia, o carro da polícia, eu vi que o pessoal tava... Pô, a galera tá full a polícia aqui, hein? Parabéns pela polícia, tem que tá. Segurança, cara, principalmente em época de férias. Pra quê? Tem que tá sempre cheio de gente. Cheio de polícia, cheio de gente com arma na cintura, protegendo a galera. Mas enfim, por que que eu tô saindo agora à noite e resolvi jantar num lugarzinho ali, uma hamburgueria massa? Porra, meu irmão. Corredor é a coisa mais legal que existe. Ah, não, não, não. Na faixa, né, gente? Na faixa, por favor. Aqui não. Vamos passar devagarinho pra não bater no retrovisor de ninguém, mesmo que a moça esteja mexendo no celular. Eu só tenho que cuidar pra não perder a rua, cara. 245, eu tô longe, é na 282. Rapaz, Itapema, é uma coisa. É cheio de turista, cheio de argentino, principalmente. Cara, olha que bonitinho o balão. Meu Deus, tá lotado. Aqui o pessoal, o pessoal da faixa que tem que esperar. Vamos ver, posso entrar, tem um rebaixado andando devagarinho. Pô, só tô torcendo pra não chover. De tarde tava um pouco nublado, bem nublado. Qual é essa? 256, beleza. Tá um pouco nublado. Só tô torcendo pra não chover, que agora eu resolvi sair de moto. Não tô com... Uma mini fechada. Mas ali eu tava esperando, porque um animalzinho resolveu parar em cima da pista. Isso é o que mais acontece aqui nessa época. A galera resolve parar no meio da rua. Ligo, alerta, o que é o botãozinho. Eu posso entrar em qualquer lugar. Vamos lá, gente, na faixa. Passa, filha. Feirão... É cheio de loja. O que tem em Itapema é farmácia e imobiliária. Eu nunca vi lugar pra ter mais imobiliária que aqui. Vamos ver... 270, tô quase. E... Tá garuando. É. Nossa, cuidado com o carinha do Voyage. Tá achando que tá de moto. Ai, ideia estúpida. Garagem meia praia. Será que eu venho nesse lugar? Não sei, velho. O único lugar tem esse Hummer aí estacionado. Pô, você de novo? 20282 é a próxima. Beleza. Garuando. Com certeza já deve ter pego na câmera. Vou ter que passar. É ali mesmo que eu vou. Só que não dá de entrar aqui. Então, na próxima rua eu viro e viro a volta. Cheio de gente. Pô, andar na garoa é uma... Meu irmão, que ideia imbecil de sair de moto agora. Pô, tá começando a chover forte. Forte não. Mais fortinho. O bastante pra me incomodar. Ai, caralho. Pô, São Pedro. Vai fazer voltar pro AP mesmo? Real isso? Vai que essa chuva aumenta. Tô sem proteção nenhuma, caralho. Pô, as quadras aqui são enormes. Agora que eu não tenho. Agora que eu preciso virar na quadra. Não, mas eu acho que é só uma passageira. De acordo com o aplicativo que eu tô usando eu não ia chover não. É galerinha da entrega voando. É só ali que tem. Não vou voltar pra casa. Saí com o objetivo de comer, eu vou comer. Porra. Porra. O cara daquele Hummer Bay podia dar um espacinho só pra estacionar. Piscando. Piscando. Caralho, moiou. Cara, mas na moral. Vou estacionar aqui, vou procurar o lugar. É ali. Já achei. Então galera, eu vou jantar e depois volto. Porra, eu não acredito. Não tava piscando, desligou sozinho. Falei pra caralho, meu. Não gravou nada. Pariu. Agora pelo menos tá piscando. É, agora tá piscando. Tem ninguém vindo. Tem, mas tá devagar. Agora vê se segura. Inferno, cara. Botei... Eu não botei pra gravar. Tá, eu sou muito burro. Caô imbecil do caralho. Eu não tinha colocado pra gravar. Eu não tinha colocado pra gravar. Eu ia sair da uma pancada na coluna que é de fuder. Pô, agora tem que pegar esse trechinho aqui que é punk. Agora vamo. Fechar a viseira porque agora pega uma speedzinha. E vambora. Tá conectado no microfone. O microfone tá, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui não tem radar. Ele nem quebra-mola. Aqui dá de andar de boa. Oitentinha. Firmezinho. Ninguém atrás. Não precisa da passagem. O cara não consegue manter na própria faixa, mas beleza. Pô, oitento por hora é muito suave. Batidinhas ritmadas. Ah, agora tá gravando. Eu fiz certo. Eu me esqueci de botar pra gravar antes. Pô, troquei a maior ideia e não gravou nada. Agora eu tenho que virar pra cá, senão eu vou pra Balneário. E não é isso que eu quero. Vai lá, meu querido. Vê se a galera tá toda em uma fila só, hein? Não sei. Enfim, passando. Já abri a viseira agora. Pô, e agora tá gravando. Eu que fiz merda antes. Porra, burro pra caralho. Enfim, jantei num lugarzinho bem legal. Não vou falar qual que é aqui no vídeo, caramba. Me segue no Instagram. Me segue no Instagram que você descobre os lugares que eu vou. Lá é que eu tô aliso, caramba. Costurando, costurando. Igual uma agulha. Pra um lado, pro outro. Eu só torço pra tá gravando dessa vez. Ali, chegando no AP. Cara, pelo menos eu consegui gravar uma parte, não perdi tudo que eu falei. É, rapaziada. Mais um videozinho chegando ao fim. Uma partezinha de Itapema aqui. Molezinho que eu gostei. Itapema é um lugarzinho legal. Agora, vamos ver amanhã em Balneário. Amanhã, de repente, tem um amigo meu unspedalado. De repente, eu chame. Mas valeu, galera. Um abraço. Dá um like se gostou. Espalha pros amigos. Se inscreve. E um abraço. Um abraço.